A maior parte que eu vou falar sentado enquanto eu faço o exemplo, que fala da Construct, que ela, Construct 2, né, agora, que tem a Construct Flash, que é um bom termo, já era bem bacana, e a Construct 2, que geralmente eu uso ela pra fazer protótipo, um protótipo bem rápido de jogo, mas ela tá bem bacana, bem, bem potente, e dá pra fazer o jogo completo com a Construct 2. Então, mais cedo, vocês saltaram tudo aqui, o pessoal viu a apresentação do Game Maker, então ela é um Maker também, só que eu acho que a Construct é mais rápida, eu não vi nenhuma ferramenta tão rápida quanto ela, pra você fazer um jogo, nada tão rápido assim, então, eu vou mostrar fazendo. Acabei de instalar aqui a Construct, nem é leve, mas instalar. Ok, eu vou, primeiro eu vou criar uma, eu vou começar criando só um projeto em branco, uma cena, aqui eu vou explicar como fazer uma estrutura da Construct, e depois eu mostro os templates que tem pronto. Então, essa aqui é a interface principal da Construct, eu criei um projeto novo em branco, não tenho nada por enquanto, ela é toda em mim, ela faz, ela se porta pra HTML5. Então, se eu mandar rodar o meu layout agora, eu já abro no Browner direto, já tá em branco, então meu jogo já tá ali, publicado no HTML5. Já gerado no meu, como é que eu já vejo o HTML5 pro jogo. Aqui no lado esquerdo eu tenho informações do meu layout, o nome dele, qual é a ident sheet, aqui é o código do jogo que tá associado a esse layout, eu já vou explicar a parte do, então todas as informações, por exemplo, o tamanho da minha tela, o tamanho do meu layout, tudo isso eu posso, é, alterar as propriedades aqui no, olhando pro meu layout. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma, uma Sprite, que é o, uma coisa mais básica aqui da, da Construct, então é o seguinte, com o duplo clique, eu abro a opção das coisas que eu posso criar dentro da Construct. Aqui em general, são as coisas mais usadas, então eu vou criar uma, uma Sprite, ok? Isso se eu li, em Sprite. Ele abre aqui uma ferramenta de edição bem, bem básica, até nas, é, não sei se eu tinha, nem tinha, podia abrir uma imagem, mas então, eu posso abrir uma imagem do meu arquivo, se eu tiver algum, alguma, é, fiz alguma outra ferramenta, como o Bruno falou antes, fiz lá no Photoshop, o meu personagem, eu posso abrir ela direto, ou, se eu tô fazendo só, quero fazer, começar rápido, no meu, no meu, no meu, no meu, no meu, no meu jogo, eu vou lá, aqui mesmo eu posso, até desenho aqui o meu personagem. Aqui meu bonequinho E já está ele em jogo Por enquanto ele não faz nada E agora eu vou mostrar O Doge vem essa agilidade Da Construct Ela tem Esses behaviors Tem vários comportamentos Que ela vem pronto Que agilizam bastante o seu trabalho Então se eu entrar na aba de behaviors Aliás, deixa eu explicar aqui Aqui tem uma stride, do lado esquerdo Tem aqui o nome dela A dimensão, eu posso mexer na opacidade Deixar ela um pouco mais transparente Se eu quiser aumentar o tamanho Com um tamanho fixo Aqui eu posso botar ele certinho Aqui do lado E tem aqui uma aba chamada Behavior, está bem pequeno Aqui não dá pra ler Mas, nesses behaviors Eu posso adicionar Uma série de comportamentos Que vem padrão Já prontos aqui na Construct Então por exemplo Eu vou pegar aqui E vou colocar esse behavior de Rotate Só adicionei o behavior de Rotate Ele vai aparecer aqui na minha aba Algumas informações sobre esse behavior E eu não vou ver o que acontece Quando eu mandar rodar Ok, eu vou ter o behavior de Rotate Ele já está girando aqui Eu posso alterar essa velocidade Com que ele faz esse rotation Então Você quer fazer às vezes um No fim do jogo Eu vou botar uma serra Que é uma chainsaw ali Que vai ser um hazard Para o seu personagem E está pronto aqui Você só manda ele virar E está ok Então eu tenho uma série De behaviors bem bacanas Que auxiliam a fazer mais rápido Então eu vou fazer um aqui Um clássico Que é o de movimento em oito direções E eu já estou aqui Já pegando o input do teclado E eu já estou controlando O meu personagem Que é oito direções Então você vê como é bem rápido Por enquanto eu não coloquei Nem falo nem linha de código O que eu vou mostrar daqui a pouco É tudo A programação dele É toda por drag and drop Você arrasta os blocos lógicos ali Mas por enquanto sem nada Eu tenho meu conner aqui Andando Eu vou mostrar agora O Mesma coisa Eu posso mudar todos os meus parâmetros Aqui do lado Tem a velocidade máxima A aceleração Se ele tem rotação ou não Então eu posso editar Esse behavior Para ter um pouco mais Deixar mais com a cara Do meu jogo O behavior mais clássico Que tem Que é o mais usado É o de plataforma O jogo que vocês mais vão ver Durante a Global Game Genes Quem já fez Já viu como é isso Plataforma é o que mais sai Plataforma 2D É o menino dos olhos do pessoal Então eu vou fazer aqui Um joguinho de plataforma rápido Primeiro eu vou criar Um chão Então aqui eu tenho A ferramenta do Tide Background Que vai ser um Um background Talhado Eu vou usar ele aqui Para fazer um Um chão Aqui Sei lá Por enquanto Se eu colocar o comportamento De plataforma Agora No meu personagem Aqui Ele vai Se comportar como plataforma A gravidade vai puxar ele Só que ele Nada diz que ele tem que parar Nesse chão Isso não diz Não diz ainda que ele é um chão Então para isso Nesse objeto Eu vou adicionar um comportamento Sólido Então agora A construção sabe Que ele é sólido E o meu personagem Já Com o ordem da plataforma Andando sobre o solo O que mais a gente fazer Vou adicionar mais um Um comportamento De scroll Para a câmera seguir ele E já tenho Com a câmera seguindo o meu personagem Então dá para ver É extremamente rápido De fazer Na Construct 2 Se alguém quiser perguntar alguma coisa Se tiver algum comentário Não pode só falar Até momento Tá Então a organização Aqui da Construct 2 Ela é bem Quem mexeu com Unity Vê que é bem parecido Que eu coloco Eu tenho o meu objeto de jogo Aqui no Sprite E adiciono Comportamentos nele Para ele se encher Você procurando Na comunidade da Construct Ela é bem nativa Desde a Class A Construct antiga Tem bastante material No site Então às vezes É comportamento Extremamente específico Você consegue achar No site da Construct Para adicionar plugins E aumentar ainda mais O poder dela Então Às vezes você vai fazer um shooter Eu já vi plugins Para padrões de tiro Aqueles padrões de tiro Circular Você consegue plug-ins Para esse tipo de coisa No site da Construct Vou explicar um pouquinho Com o código Que eu falei Do código dele Agora eu tenho nada De código aqui Vou mostrar Como que é o código Rapidinho dela Vou criar umas moedas Aqui Para mostrar Como que é Esse código funciona Vou desenhar Minha moeda aqui Isso é uma moeda quadrada Porque Não foi implementado A moeda de círculo Que só tem um quadrado Mas Com o proveito Nessa etapa Aqui Quem for trabalhar Com o truque Vai estar aqui Fazendo um rabisco Do seu bonequinho De palha Então vai ser o suficiente Então aqui eu tenho Minha moedinha Você vê que eu desenho Bastante Sim 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 É Você pode abrir Então aqui Eu vou definir aqui A colisão dele Eu tenho uma ferramenta Que eu posso Achar automaticamente A colisão Que eu te ajude A seu trabalho Exercício Não Não tinha Esse ferramenta nova Então por exemplo assim Eu botei aqui Com o botão direito Depois que você Se assinar O ícone de colisão Eu posso botar Com o bounding box Que ele faz Todo o quadrado Da minha imagem Ou Ele tem a opção De gas Policon shape Ele vai tentar Achar um polígono Que comporte Sua figura Então aqui Eu só boto Uma gente Vai ajustado Aqui Mas é só Aqui Beleza Aqui 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 Tá aqui Tem aqui Minha mandinha Eu vou colocar Só para ela não ficar Extremamente parada Deixa eu ver se tem Comportamento de senoide Aqui Senoide Então a senoide É um comportamento Que eu gosto bastante Na Construct Então no caso aqui Ele está com um senoide De movimento Horizontal Se eu rodar agora Ela está fazendo um movimento de senoide Eu vou colocar um senoide vertical Mais cara De moeda Então agora Finalmente Vou fazer Algum Algum Eu vou só renomear Para eu poder me achar Aqui mais fácil Chamar de moeda Esse objeto E aqui no lado direito Dá para se ver Que tem aqui Event sheet 1 Significa que Essa event sheet Ela está Aqui Eu tenho aqui Os meus layouts As minhas telas de jogo E aqui Os event sheets Que são O código do meu jogo Então Se eu for No meu layout 1 Como falei antes Aqui Do lado esquerdo Ele está dizendo Qual que é o event sheet Que está associado A essa minha tela Ou seja Quais são As instruções de código Que vão rodar Na hora que eu rodar Rodar essa tela E eu vou Nessa event sheet 1 Colocar Os eventos Eu vou criar Um evento novo O evento Foi só lembrando Até agora Não adianta lá Mas o cara não pega Porque ele nem disse Que ela era pegável Mas só existe um Elementozinho Andando o braço Para baixo E o braço Então Fazer ela pegar Aqui é o seguinte Vou criar um evento novo Dizendo que Essa é a minha Sprite do meu personagem Se ele Como é o objeto E aqui Quando eu crio um evento Ele tem várias informações Então aqui Com relação ao ângulo Testar se o ângulo Está Entre tal Com relação a animação E aqui embaixo Tem a de colisão Então eu vou Escolher Sempre que ele Colidir Com algum outro objeto Então eu vou escolher Essa opção Então Colisão com outro objeto Ele pede para eu escolher Qual objeto Vou querer colidir E eu vou escolher A minha moeda Então agora aqui Eu tenho um evento Diz o seguinte Quando a Sprite Colidir Com a moeda E aqui está a minha ação O que vai acontecer? Então nesse caso Eu vou mandar só Destruir a moeda Para dizer que o personagem Pegou a moeda Então eu escolho Moeda E aqui embaixo Tem Destroy Então agora Quando eu rodar Esse evento Na hora que o personagem Encostar na moeda Ela é destruída Já é quase Mario Está bem próximo O que é legal É assim É extremamente rápido Você fazer Um jogo Com uma Com uma Então por exemplo Vou fazer um pouquinho De animação Do personagem É um negócio Legal Que eu não falei Eu não falei Se eu for aqui No meu personagem Aqui embaixo Eu posso escolher Com o botão direito Aqui Eu vou ter uma opção De editar as animações Entendeu? Aqui Eu posso editar as animações Então eu vou editar A animação do meu Meu personagem Ele tem um frame Só por enquanto Eu vou colocar Mais um frame Deixa eu Duplicar E nesse segundo frame Eu vou mexer um pouquinho O braço Gente Eu imagino que vocês vão depois Provavelmente usando uma ferramenta melhor Talvez o grab scale Dá pra fazer um negócio Bem mais legal É só importar Os sprites Mas aqui Pra um teste rápido Então eu coloquei aqui Uma animação Essa animação Tá aqui O frame speed dela Tá com Então ela tá bem lenta Se der certo agora Se eu vou dar Ele vai tá mexendo o braço Ah, não tá com loop Deixa eu colocar um loop aqui Loop Yes Vou colocar ping pong Legal Ping pong É a animação Ela vai E ele lá volta Então Agora ele vai ficar Olha lá Meu personagem Tá teimado Agora Se Com isso daqui Vocês ainda acharem Que Ainda tá muito difícil Muita coisa Vai ser um momento mais fácil Fazer o jogo ainda Mas quando chegar Dois Ela tá com Um negócio muito bacana Agora Ela tá com templates Então assim Você chega assim Ah Vou fazer um jogo Que é um jogo Parecido assim Com Angry Birds Só que a gente vai mudar ele Então Se eu fizer aqui embaixo Tem aqui templates Tem um template que é chamado Physics Catacult Ok Então se eu abrir esse template Eu já tenho Alguma coisa pra começar Então Como eu falei Todo o código dele Que é por drag and drop Às vezes você precisa até Pra você consultar Puxa, mas como que eu faço Esse negócio de vídeo Seria aqui na event sheet Tem todo o código aqui Com os comentários Dizendo o que foi feito Então É Assim Eu sei que o Bruno O Bruno falou ali Que não é Não, você aprender na jam Mas Essas são as bocicamentos Que eu acho Que se você quiser Você consegue aprender Durante a jam E fazer um jogo completo Durante ela Mas Ninguém fazia isso Em quatro horas É claro Em quatro horas Você consegue Pegar toda a base De fazer um jogo Um outro template Legal que tem aqui Eu falei de plataforma Fiz o plataforma Que agora Plataforma um pouquinho Mais avançado Aqui Aqui olha Você já tem Bastante coisa Pra você partir disso Amigo Você partindo disso Já fica bem mais fácil Você adiantar Ou às vezes Você quer Por que não Prototipar mesmo Durante a vez Você tem uma ideia Você quer mostrar Não, mas é mais ou menos assim Já testa ali Você está funcionando Às vezes vai fazer Outra ferramenta Mas De repente Vale a pena Já ir Prototipando assim Porque Vamos for Você vai fazer uma ferramenta Que a tua equipe De programadores Vai levar um tempo a mais Para implementar Vai dar um engine próprio Vai fazer Vai programar Para Não sei Vai fazer Para o Nintendo DS Para programar Uma biblioteca própria Você pode já ir Prototipando Já ir pensando No level design Toda a espécie de jogo Usando a Construct É É isso Eu posso ficar mostrando Mais coisas aqui Se alguém tiver alguma dúvida Eu vou mostrar Os outros Estão feitos Vou mostrar Um serpente Estão feitos Eu sei que ela está fazendo Para a iOS Já Faz para a web E faz executável Deixa eu ver aqui No build dela A gente já descobre isso agora Olha aqui Ela já faz Para HTML Simples Para Chrome Web Store Congregate direto Você consegue fazer Para mobile Tem Windows Phone 8 Tem Phone Gap Usando o Coco 1 Também Windows 8 E Open Web E a iOS 1 Também Que é Que é desktop Ah uma coisa Eu testei já Um Full Gap Também É Eu fiz um teste Ela tem Assim Você quer fazer uma coisa Para mobile Porque não dá Para fazer Construct Então tem os behaviors Que eu já testei Uma vez Aqui Tem um behavior De drag and drop E de Desse Com Você tem Ferramentas de proteção De treinador Eu posso adicionar Um objeto Aqui Que O touch Então com esse objeto Touch Ele abre uma série De funções Na minha Vengit Usando o touch Deixa eu pegar aqui Só para ver o que eu tenho Aqui Fechar As vezes Fazer para Então eu tenho um monte De funções Já prontas Assim Para Vou fazer um Taler Eu tenho aqui Comparar a aceleração Comparar a orientação Ver velocidade De toque Está tocando Está tocando um objeto Tirou o dedo Sabe Então Usar todas Essas ferramentas Reboot Para fazer Um jogo Direto Para Pro Mobile Ele tem Uma ferramenta De partículas Um pouco rudimentar Mas dá para fazer Bastante coisa Legal Já Então Você consegue Alguma coisa De fechar De partícula Então Botar ali Um foguete Do seu jogo Você coloca Um dos dois partículas Fazendo Algum rastro Ali Mesma coisa Em cada uma As opções Você pode Mexer Nas Nas Funções Nas Opções Dela Mudar Como Eu Botei um Cone Maior De 80 Agora Então É assim É bem fácil Você ir explorando O que dá para fazer Com ela E só colocando Só colocando Um comportamento Aqui E alterando Os dados Você consegue Efeitos bem legais Então Um que é usado Bastante O de Bullet É um Usado Bastante Em jogo Que é simplesmente O objeto Vai se comportar Como uma Uma Bala Por onde ele estiver Apontando Ele vai Até a cena Tela Então Se eu colocar Faz o seguinte Vou criar Coloquei um mouse Aqui Para dizer Que tem um mouse E vou fazer A cada vez Que eu clicar Com o mouse Ele criar A posição do mouse Mais um bullet Vai ter isso Em jogos De um shooter Que você vai fazer Vai ter isso Então Pega aqui Mouse Tem todas as opções Aqui que eu posso Detectar Do meu mouse Então OnClick Ele pergunta qual O botão Botão direito Clicado Esquerdo Clicado Eu vou Criar Então aqui Ação Do meu sistema Eu quero criar Uma Uma instância De uma nova De um novo objeto Então eu tenho Então eu tenho aqui Eu não estou achando Agora Mas eu vou escrever aqui Create No filtro Vai lá Eu filtrei aqui Ele já achou Onde está feito Criar 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 uma Eu crio Uma nova instância Desse meu retângulo Aqui A posição que quiser Enfim Você pode Posicionar Você pode ir crescendo O quanto você quiser Assim o projeto E às vezes até Se quiser brainstormar De cima De cima Você vai Colocando coisas a mais O meu que acontece Aqui Eu vou botar um Senoid aqui Vai ficar uma Uma bala Mas Aliás Esse senoid tem que ser Vertical E eu criando Esses objetos Ele destrói Eu também Me importar Tem Carga de tabela Alguma coisa Para direcionar isso Ah Esse objeto Está criando Essas balas Ela tem aqui Se você for aqui No Tem um atributo Que eu posso Aqui Na minha Event sheet Mas tem Ele tem Ele destrói A budget, ela destrói sempre o site layout, você pode adicionar um atributo, a casqueda mudou, antes era classic, alguma coisa, algumas coisas que a gente é fácil de dar, mas existe um atributo que você pode dizer que deu destruído fora da tela ou depois de algum tempo. Mas quando o objeto esteja fora da tela, você pode mudar ele? Sim. Você não tem que gerenciar. No caso, vai fazer um background de vários objetos. Aliás, entende, só tem que fazer o controle dele de vez. Tem, tem como fazer. O jeito de fazer é bem fácil, é o seguinte, tem uma coisa legal que mostra uma outra ferramenta que tem aqui legal. as questões de camadas. Então aqui, eu fiz aquela hora lá, fiz o meu bonequinho aqui. Tem a cabeça quadrada agora. Nossa senhora. Nossa senhora. Aqui meu personagem. É, vou fazer um chame aqui. E quero fazer um background. Só pra dizer que meu background tá se mexendo. Ok. Então, por enquanto, tá tudo na mesma camada. Certo? Se eu quiser colocar alguma coisa pro fundo, eu tenho a opção de ordenar ele aqui, mandar pro fundo, mandar pra frente, mas não é o ideal. O legal é que você trabalhe com as camadas. Então é o seguinte, aqui eu tenho as minhas layers. Então eu posso criar uma layer a mais, chamar ela de background, colocar esse objeto na layer de background. Tá aqui ó, duas layers agora. Então, tá tudo aqui no background e na layer 1. Deixa eu colocar o chão e o boneco na layer 1. Ok. Então ó, o meu background, ele tá na layer de background e o meu personagem na layer da frente. Se eu, é, eu posso criar várias layers agora, pra ter background 1, background 2, background 3, e nos layers aqui eu tenho essa informação de parallax pronto. Então, tá em 100, ele vai correr em 100%. Se você baixa de 80, ela tá, vai mais devagar. Então se você colocar várias layers com valores diferentes entre parallax, vai dar exatamente esse efeito de parallax. Pronto. Então... Como eu falei, o costume que você tem, tipo, tudo pronto. Pois é. Acho que a tarefa pode ter alguma coisa pronta com parallax aqui. Fazer um texto de plataforma aqui. Plataforma? Ah, plataforma tá com parallax. Você vê o fundo aqui ó, layer de background, tá com parallax 5H. Então, quando eu rodar aqui, dá pra você perceber que ele já tá... Ah, é verdade. Ó, tá vendo? Olha bem pro fundo, que tá lá. E dá pra você fazer umas brincadeiras assim. Às vezes, brincando dela, eu acho que dá pra colocar um parallax maior que sempre, se não me engano. Tá. Então você tem... Tem que ficar mais rápido no seu... Nossa, fez um jogo em alta velocidade. Se eu ver como o fundo tá muito pequeno, daí... Certo. Vamos ver o que mais tem dos templates que fomos aqui. Acho que se eu quiser fazer mais alguma pergunta. É que o do Angry Birds mostrou. Do Angry Birds mostrei. Tá. De física, a parte física da Construct 2 tá bem legal. Então, o physics puzzle, assim... Você coloca o comportamento de física que tem ali. E daí ele já... Se comporta com a física certinho. Então, aquele do Angry Birds... O exemplo que tem pronto ali. Então... Às vezes, pra fazer um jogo de física, você consegue... Facinho fazer com a Construct. E, assim... Jogo de física é um jogo que é fácil de dar certo no Jam. É... Ele fica divertido. O jogo de física fica legal. É... O jogo procedural também. Tem um exemplo procedural aqui bem bacana. E, assim... Às vezes você não sabe fazer alguma coisa, você acha um exemplo e vai lendo como que é feito. Você... Que, assim... Cada exemplo tem aqui a ventite inteira ali do lado explicando tudo que foi... Ou seja, tudo foi feito. Tudo com... Tudo com... É... Fácil de lei. E todos com comentário. Então... Sabe? É... Se não me engano, tinha um... Um jogo... Jogos parecidos. Nesse estilo, assim... Do Wolverine no ano passado. Dos pinguins. Que era... Ele tinha que ir lá do... O maior rapaz comendo as coisas da cobra. Da walk-fart. É... 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 Ela é bem fácil de mexer. Eu tô... Eu tô surpreso porque, assim... Eu mexi bastante com a Classic, que é a versão antiga. Também. E a... A 2 agora... Tá... Essa... Esse template dele tá... Tá tão rápido de... De usar isso que... Vale muito a pena. Pra... Logo Game Jam. Você não tem uma ferramenta ainda. Ou tá começando. Não sabe o que vai fazer. É... É... Assim... No último Logo Game Jam, teve um caso bem legal. Que uma equipe... O programador deles... Não tava conseguindo dar nenhum problema no Flash. E acabou indo embora. Então... Eles estavam com os assets. O som, o tour. Não tinha o que fazer o jogo. Já era domingo. Deu. Peguei, sentei e com ele. A gente fez o Zona Construct 2. 2, 3 horas. Montou o jogo inteiro. Era um jogo plataforma. Era fácil de fazer. Então... É bem bacana. Aí muitos desses exemplos são construídos passo a passo no website. Esse daqui não deixa eu mostrar aqui. O site da Construct aqui em tutoriais. Você tem aqui... Vários tutoriais. Esse do Ghost Shooter, inclusive... Que eu não... É o beginner do Instagram. É. 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 Então assim... Vai ser... Esse que eu mostrei agora. Ele tem tutorial passo a passo. De como fazer. Tutorial no site é muito bom. Bem bacana. E... A Construct 2 tá ficando... Assim... Tinha alguns problemas na Construct 1. Que só uma pessoa podia digitar o arquivo por vez. Isso já... Construct 2 já resolveram. Então você... Na hora que você vai salvar o seu projeto. Você tem a opção... De salvar ele com... Um... Ou com um single file. Ou por padrão. Como uma pasta de vários projetos. Então... Pra você poder digitar ao mesmo tempo. Duas pessoas. É... Nas magnéticas. Isso era um... É o... O maior problema da Construct Classic era esse. Só uma pessoa podia mexer no código por vez. Agora na Construct 2 já não. Já se consegue fazer trabalhos simultâneos. Tá... Tá bem bacana. E... Deixa eu mostrar um vídeo aqui. De um jogo. Que é feito na Construct Classic. Que dá pra ver... Que é o tipo melhor feito na Construct Classic. Que dá pra você ver já que... É... O poder da... Que dá pra fazer umas coisas bem legais com... Com a Construct. Tipo assim... Olha lá. Se você trabalhar... Bastante a ferramenta pra uma coisa... Chegar no resultado muito bom. Esse aqui é um Construct Classic. A gente... A gente... A gente daria pra fazer... Não tem nada... É... 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 Daria pra fazer... Fazer os filhos da parte. Um... 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 O que é isso?